Copa do Mundo de 1994 foi a 15ª edição da competição, que naquele ano foi sediada nos Estados Unidos. Com um futebol extremamente eficiente com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o quarto título mundial ao bater a Itália na final. O Brasil fez a seguinte campanha, em duas vitórias e um empate na fase de grupos, nas oitavas de final derrotou os Estados Unidos por 1 a 0, nas quartas eliminou Holanda por 3 a 2, na semifinal, 1 a 0 frente à Suécia, na grande final, contra a Itália, o jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O Brasil conquistou o título após ganhar a disputa por pênaltis pelo placar de 3 a 2, tornando-se a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Olá, sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.